salve salve galera bom dia boa tarde boa noite alguém apareceu quem 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 é você se que apareceu a carlinhos e a dadá tá ali dormindo rolezinha família final de semana de lei né temos que dar uma volta com o hot wheels e é isso domingão chegou bem eu não sei quando esse vídeo vai tá saindo mas pra nós é um final de semana um domingo e domingo é de lei a gente sair para dar uma volta em família meus amigos ou pelo menos para andar com o carro para dar uma relaxada para renovar as energias para o começo da semana hoje o dia não tá tão bom Beto olha só o domingo sai pra lá é pessoal tá chovendo com força aqui em São Paulo e em muitos lugares também né tá chovendo muito aqui em São Paulo cara mas muito muito chega final da tarde bancada a gente vai encontrar os amigos não sei se eu vou ficar muito tempo né porque decorrente a chuva tudo da lá cá eu tô a fim de ficar com o hot wheels print em algum lugar aí mas não vai não vai não vamos aproveitar aí o dia e aí e aí eu tô me comportando você tá me comportando eu não posso de lá eu não posso tá andando de boa me comportando você pode me comportando você então já corta a самый óleo em melhor na área de M megapixoto da Risos quando você está no domingo fica marrom na organization senhor a formal normal e então aí entra o do primeiro rolê assim dizendo depois do encontro nacional nele Depois do nacional a gente... Gente, quem diria esse carro parar todo esse tempo aí? É, você que não tá entendendo, volta nos vídeos anteriores Fizemos uma compra de um carro e a gente deixou o Hot Wheels um pouquinho de lado, né? Mas não é também, meu, o Carlin tá trabalhando bastante, tá virando dia, madrugada E volta aí, assim, como... É, tô trabalhando muito, não tô tendo tempo, mas o Hot Wheels estava guardado, limpinho Na capa, protegido A gente tirou a capa e olha o brilho que tá o carro, olha isso Então, a gente tirou a capa O Carlinhos não passou a cera, não rebocou o pretinho Do jeito que o carro tava, ele tirou pra sair E faz o quê? Duas semanas Duas semanas? Duas semanas, final de semana passada eu viajei É verdade? Faz duas semanas que o carro está guardado Não liguei ele, não fiz nada com ele, nada, nada É... 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 O carro é assustado, rapaz A camena ele vai acelerar Vai, vai Se você chegar perto, ele vai acelerar É assim que a gente faz a ruacha, gente A gente tá dando de boa, mas aparece não, ok, né? Aparece Não custa o banco, João Cua duro de banco É que começa o rolê Aqui começa, daquele jeitão! Você vai passar do lado? Ele vai para o litoral. Certeza! É tão aberto do Camaro, você acha que o cara vai para São Paulo? Se for para São Paulo, a gente vai entrar no túnel como. É daquele jeito. Não vai reto, não vai reto, não vai reto, não foi. Vai para a praia, né gente? Vai para a praia! Olha! Entrou na curva daquele jeito. O bichão vai para a praia, né? É outro nível, outro nível! É outro patamar! Se tivesse um desse, estaria na praia. E como de lei, né? O que que tem na frente? O Tonio do Anel? Ah, é o Toniozinho da Caliçoitinho que a gente gosta! Vamos lá, estamos aí, indo ali encontrar uns amigos. O próximo de casa, né amor? Não é longe. É, com a tia, né? É, abre o vídeo aí, abre o vídeo aí para a galera escutar aqui. Ai, a ressonância! E é aquilo galera, a gente faz assim ó, a conexão com Hot Wheels. Em 3, 2, 1... É que não há mais nada Música Segunda, galera! Olha, galera, tudo lá atrás dando distância Senta a mão Olha o maçarino Os caras nele falam, eis, o carro velho tá pegando fogo Fuguitinho O carro velho tá pegando fogo, galera Senta a mão Mas é isso, ó Tamo aí curtindo É muito bom isso, galera, na moral Eu venho recebendo várias mensagens aí no Instagram Depois do Nacional, que a gente vem Incentivando as pessoas a terem seus carros Puxa, eu tô querendo o meu carro Decorrente a ver você Você viajar com a família, você curtir Obrigado, obrigado as mensagens Obrigado você que tá aqui no YouTube E dá moral pra gente lá no Instagram Isso é muito importante pro crescimento da página E nos motivar a querer todo dia fazer um vídeo novo Gerar conteúdo novo pra vocês Mostrar um pouquinho da nossa vida Do nosso rolê, do nosso dia a dia Quando a gente tá saindo em família Isso daqui é pra vocês Então é uma forma de vocês estarem junto conosco Interagindo Estando dentro a bordo do 147 Ou da HR Ou agora Do nosso novo carro Que é o Corolla E é isso, né Os amigos tão brincando agora Que não é mais a bordo do 147 É a bordo do Corolla Porque agora eu só quero andar nesse carro Ou é a bordo da HR Porque eu não saio de dentro da HR Então é isso Faz parte do show Enquanto isso Vamos curtindo um pouco a estrada Porque Cara, esse daqui é É uma terapia Você que tem seu antigo Deixa um comentário aí Se você tem esse hábito De pegar a estrada Dar uma volta Qualquer coisa Quando você tá Naquele limite de Estresse Assim dizendo Pra dar uma relaxada Eu sou assim E hoje tá saindo com Hot Wheels Tá sendo Maravilhoso É outra realidade Perante ao carro Que a gente pegou Que é barulhento É baixo O carro dá umas puladas Todo mundo olha E é só sorriso Esse carro aqui é Só alegria Só alegria Então é isso, galera Vamos lá Vai mostrar o painel Vai mostrar o meu chulé Então é isso, galera Tamo aí, ó Vindo de boa Curtindo Tá, é isso Bora que bora Deixa seu comentário Seu like Não deixa de curtir Se inscrever Comentar E fortalecer a gente aqui Pra tá crescendo E tá bombando E a gente gerar Bastante conteúdo novo Pra vocês aí, beleza? Vai dando sugestão de vídeo aí, galera Deixa no comentário aí Que vídeo que vocês querem ver O que que vocês querem Que nós possamos mostrar pra vocês Tirar algumas dúvidas Parte de mecânica Passeio Conhecer alguma cidade Alguma coisa Olá Conhecer alguma coisa Algum lugar Estamos com alguns projetos Pra gravar o carro de vocês A gente quer começar A gravar o carro de vocês Não só 147, tá, gente? Você que é seguidor E não tem 147 A gente tá querendo gravar De tudo Desde... Obrigado Desde caminhãozinho Fiorino HR Carro novo Carro antigo Qualquer tipo de... De carro A primeira não querendo entrar A primeira não querendo entrar, galera Mas é isso Beleza? Deixa aí o comentário Fortalece aí Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Chama! Tchau, tchau! Tchau, tchau!